A história da canção-poema Diorona Diorona é uma canção zapoteca E os zapotecas são um grupo de nativos americanos que vivem hoje na região onde fica o estado de Oaxaca, no sul do México E eles foram uma das principais civilizações da época pré-colombiana Não existe uma versão única para esse poema A data da sua criação é incerta Diversos versos dependem muito dos seus intérpretes Ele representa uma música tradicional da região E trata-se de uma bela história de amor e de dor E assim resumimos Conta-se que um jovem de Tauatepec Certo dia viu sair da igreja uma bela moça vestida com seu traje tradicional Após várias tentativas ele conseguiu seu coração Assim como a aprovação dos pais da moça para namorar e posteriormente casar-se No entanto entre os anos de 1911 e 1912 A região se envolveu em uma revolução e guerra E em decorrência o esposo da zapoteca viu-se obrigado a ir à guerra Sabendo disso a esposa não cansava de chorar Suas lágrimas desciam pela sua face E o seu suspiro de dor doía-lhe o coração de seu amado Como ela não parava de chorar Acariciando-lhe as mãos O marido a chamou de chorona Antes de ir à guerra ele jurou que voltaria para ela Viu? E morto Ela também decidiu e jurou esperá-lo Ele partiu e nunca mais voltara Após um longo tempo um amigo do marido retornou da guerra E foi até ela e comunicou-lhe que o marido havia falecido E que antes disso já agonizando Pediu-lhe ao amigo que lhe entregasse uma carta à esposa Llorona Vejamos o conteúdo da carta La Llorona Música Ai, de mim, Llorona, Llorona, Llorona De azul celeste Ai, de mim, Llorona, Llorona, Llorona De azul celeste Aunque a vida me cueste Llorona, Llorona, Llorona Llorona, no dejaré de quererte Não sei que tem as flores, chorona as flores do campo santo Não sei que tem as flores, chorona as flores do campo santo Que quando as move o vento, chorona parece que estão chorando Que quando as move o vento, chorona parece que estão chorando Que quando as move o vento, chorona parece que estão chorando A um santo Cristo de ferro, chorona as minhas penas, lhe conto eu A um santo Cristo de ferro, chorona as minhas penas, lhe conto eu Quais não seriam minhas penas, chorona que o santo Cristo chorou Quais não seriam minhas penas, chorona que o santo Cristo chorou Não sei que porque canto chorona, chorona tem o coração alegre Não sei que porque canto chorona, chorona tem o coração alegre Também de dolor se canto chorona, chorona tem o coração alegre ou se surprevendo Também de dolor se canta Llorona, quando chorar Já não se pode Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Llorona, llorona Uma esposa, um filho na terra dos vivos E um esposo no reino dos mortos Até que uma grande águia os juntou novamente O tempo passou e a história foi escrita e virou lenda Cada qual conta e interpreta a sua maneira Esta linda história de amor e de dor Dos muitos que interpretam esta canção Temos Angela Aguilar e Rafael Martos E aí E aí E aí